Começou hoje, às oito e meia da manhã, o júri popular do Tiago César de Oliveira, de 32 anos. Ele que foi denunciado pelo crime de homicídio contra a ex-companheira dele, a Andressa Rafael. Esse crime aconteceu em 2014 e está aqui do meu lado o juiz e o doutor GCI, que é quem está comandando esse júri e vai dar mais informações para a gente. Boa tarde, doutor GCI, obrigado por participar com a gente. Como é que aconteceu a denúncia desse crime que o Tiago cometeu contra a ex-companheira, que foi através de um acidente de trânsito? O Ministério Público ofertou denúncia contra o Tiago, embora seja crime de trânsito, mas ele entendeu que houve dólar eventual, ou seja, a pessoa não quer o resultado morte, mas assume o risco de produzir o resultado, pela embriaguez e pela alta velocidade, razão pela qual aconteceu o fato. Doutor, esse crime aconteceu em 2014, foi aqui no setor sul, aqui em Goiânia mesmo, depois de um acidente de trânsito, o Tiago teria evadido do local em alta velocidade, bêbado, acabou batendo o carro e a companheira dele morreu na hora. Ele estava aguardando esse tempo todo em liberdade? Por que disso? Por que ele pôde aguardar em liberdade esse julgamento? Porque o Superior Tribunal de Justiça em Brasília confirmou a pronúncia, que é uma decisão que o manda a julgamento, e determinou que ele aguardasse em liberdade. Então nós temos que cumprir a determinação do Tribunal Superior. E o que vai ser feito hoje nesse julgamento? Tem algumas testemunhas a serem ouvidas? Tem parentes? Tem pessoas que estavam ali no momento do acidente para serem ouvidas hoje aqui? E também, já ouvimos na parte da manhã, três testemunhas. O condutor de um Fusca, que no caso o Tiago teve um acidente antes do fato, e também uma técnica de enfermagem do SAMU, e um enfermeiro que se encontrava no local. E foi feito o interrogatório do acusado. Ele, na realidade, fala que teve o acidente com o Fusca, mas nega que tenha bebido, embora tenha saído de uma boate com os amigos antes. Mas tem um laudo que comprova que ele ingeriu bebida alcoólica nessa noite? Sim, tem um laudo que foi feito pela Polícia Técnico-Científica, e nesse laudo confirma a embriaguez e a alta velocidade. Se condenado, ele pode pegar quantos anos de prisão, doutor? Caso condenado, ele está denunciado por homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão. Portanto, vai ser fixada nesse patamar em caso de condenação. E também não tem previsão para finalizar esse julgamento hoje? Não há previsão, o Ministério Público está, nesse momento, sustentando a acusação, a defesa vai ter oportunidade de falar, e depois, então, nós vamos ter o veredito, com certeza, hoje, no início ou mais no final da tarde.